Boa tarde a todos presentes, boa tarde senhores deputados Daniel Librelon, nosso vice-presidente da Assembleia Brasão, deputado Tandi, deputado Vinícius Cozolino, a todas as assessorias, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, vamos iniciar os trabalhos, havendo número legal sobre a proteção de Deus, estão abertos os trabalhos. Vou passar aqui a leitura do edital, que é justamente o edital de convocação dos senhores deputados para a instalação, deputado Tiago Rangel, para a instalação da CPI destinada por ação dos serviços delegados e do funcionamento das agências reguladoras no Estado do Rio de Janeiro. Então, declaro abertos os trabalhos, declaro instalada a presente comissão, com a presença dos deputados titulares aqui presentes, deputados suplentes também. A emenda da comissão é a comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar o desempenho dos serviços delegados no Estado do Rio de Janeiro, bem como a atuação das agências reguladoras, notadamente no que tange à fiscalização, primando pela boa prestação do serviço público em prol da população. Nós precisamos agora fazer a escolha do vice-presidente e do deputado relator. Para o cargo de relator, eu boto para a deliberação de vossas excelências, deputado Paul Bell, seja bem-vindo, o nome do deputado Daniel Librelon, e faço aqui a submissão do nome do deputado Librelon ao colegiado. Como vota, deputado Brasão? Voto sim, meu. Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde, deputados. Voto sim. Esse cara é um pessoal fora da curva aí, muito importante, boa escolha que tu fez, tá? Deputado Tand. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhores deputados presentes, as pessoas que estão assistindo a TV A Leste, também voto favorável ao nobre deputado Daniel Librelon. Deputado Cosolino, votando como titular. Boa tarde a todos, também voto favorável, senhor presidente. Deputado Paul Bell. Boa tarde a todos. Antes de tudo, é um prazer imenso estar integrando a SCPI, a CPS de grande valia para o Estado do Rio de Janeiro, principalmente para a população usuária dos serviços, que vem sendo prejudicada pela falta de comprometimento dessas concessionárias para com o povo. Então, parabéns pela escolha, meu voto favorável. Deputado Tiago Rangelo. Voto sim. Então, por unanimidade, meu voto também é favorável. De praxe, topo deputado Librelon, como vota no seu próprio nome. Eu voto sim. Aceita a incumbência. Então, por unanimidade, aprovado o nome do deputado Lelibrelon para relatar a presente CPI, para ser o relator, relator da CPI. E ponho em votação o nome do deputado Guilherme Delaroli para o cargo de vice-presidente da comissão. É de praxe também submeter ao plenário. Como vota, deputado Brazampo. Voto sim, presidente. Deputado Tande. Voto sim. Deputado Cozolino. Voto sim. Deputado Paul Bel. Favorável. Deputado Rangelo. Deputado Librelon. Voto sim. Meu voto também é favorável. Então, por unanimidade, eleito como vice-presidente da comissão o deputado Guilherme Delaroli. Eu, em primeiro lugar, fazer algumas considerações com base nas CPIs que presidi na legislatura anterior. Inclusive, participei como membro titular. O deputado Brasão também participou comigo da CPI do gás, que foi presidida pelo deputado Max. Na sequência, eu presidi a CPI da energia, que também tinha um espectro abrangente, pegava ali as várias matrizes energéticas no estado do Rio. E a gente teve o advento da pandemia, acabou atrapalhando os trabalhos da comissão, mas a gente chegou a realizar algumas assentadas aqui, principalmente no que diz respeito ao setor elétrico. Então, com base nessa experiência e depois numa experiência seguinte, na qual eu fui relator da CPI, que eu considero talvez a CPI mais importante da legislatura anterior, a CPI da dívida pública, sobre a presidência do deputado Luiz Paulo, a gente adotou como praxe, em ambos os momentos, para estabelecer nessa reunião de instalação a definição do plano de trabalho e da condução dos trabalhos. Então, de antemão, eu digo que, em primeiro lugar, agradecer a confiança do presidente da casa e, sobretudo, o gesto do presidente, porque havia muitos pedidos de instalação de CPI, dos mais diferentes assuntos, e muitos deles pedidos que eram congêneres ao pedido dessa CPI. Havia uma proposição do deputado Cosolino sobre hidrômetro, salvo engano, o deputado do Valdo Ceasa também tinha a proposição similar sobre a questão do fornecimento do serviço de água. A gente tinha do deputado Yuri uma específica, se não me engano, está a assessoria do deputado Yuri aqui, se não me engano, sobre a light ou sobre a energia, a ENE, enfim, energia elétrica. Eram, além de outros pedidos similares. Então, a presidência adotou uma decisão e uma ação que eu considerei estratégica e muito democrática de conciliar todos os pedidos que eram congêneres numa CPI só. Esse pedido de CPI era o mais abrangente, uma vez que ele fala sobre todos os serviços delegados e também sobre a ação das agências, que foi muito questionada aqui na legislatura anterior. Por ocasião da CPI da Supervia, presidida pela deputada Lucinha, que é membro conosco aqui da CPI, houve inclusive um embate muito duro em relação à ação das agências, que certamente será objeto de debate nosso aqui. Já acompanhei algumas ponderações do deputado Tiago Rangel na presidência da Comissão de Minas e Energia, também sobre a atuação das agências. Então, a partir do momento que se faz uma CPI sobre os serviços delegados do Estado, incluindo a atuação das agências, primeiro é uma demonstração de independência do Parlamento, depois de economicidade, de garantia democrática, que se faça uma CPI ampla, com membros de alta qualidade escolhidos, com todo respeito aos demais 69 deputados da Casa, mas os membros escolhidos. E aqui faço também a consideração que, no dia a dia dos trabalhos, não há qualquer distinção entre membros titulares e membros suplentes. Todos têm direito, como todo deputado da Casa, mas sobretudo aqui, todos integrarão as subcomissões, as subrelatorias e terão papel preponderante aqui nas fiscalizações e nas audiências. Então, considero desde agora todos membros da comissão. E, a partir dessa decisão da presidência, pôde liberar regimentalmente o espaço para que outras comissões também pudessem ser instaladas na Casa. Hoje, tivemos algumas instalações, uma CPI importante, a CPI do reconhecimento facial, um problema que o Rio de Janeiro enfrenta, proposta, salvo engano, pela deputada Renata Souza. Tivemos a instalação também dos crimes cibernéticos, proposta pela deputada Marta Rocha. Temos a CPI do ECAD, que vai ser instalada ainda. Temos a CPI, na questão, o Deodalto estava aqui conosco, o deputado Deodalto, dos navios, das embarcações na Baía de Guanabara. Ou seja, outros temas que puderam, em função dessa decisão do presidente, ter uma participação concomitante aqui com os nossos trabalhos. Eu peço aqui à vênia dos colegas para fazer uma leitura muito breve aqui de uma apresentação de uma minuta de plano de trabalho, para que a gente possa deliberar rapidamente. Presidente, depois você pode encaminhar essa minuta. Lógico, lógico, lógico. Eu não encaminhei ainda, porque certamente vão ter algumas deliberações que vão surgir, eu vou acrescentar e o final do trabalho já encaminho para todos. E agradecer a presença de V. Exª, passando mal, esteve aqui, está aqui conosco. Quero destacar também dos deputados que não só entraram em contato comigo, mas que mandaram suas assessorias. O deputado Yuri está presente em uma ação em Petrópolis, não pôde estar aqui agora. A deputada Lucinha estava a caminho, mas um assessor dela sofreu um acidente de motocicleta e ela foi ao hospital lá prestar auxílio, prestar socorro. O deputado Delaroli está a caminho, já dentro de alguns minutos estará conosco. Foram os deputados que entraram em contato para justificar as respectivas ausências. Então eu apresento aqui uma breve, deputado Cozolino, que é um legalista, uma breve síntese que desde já vai integrar não só os anais aqui da CPI, mas tenho convicção da relatoria. Por ato da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a participação democrática, a economia processual e a maior efetividade dos trabalhos, foram reunidas diversas proposições parlamentares que versavam sobre objetos congêneres ou mesmo a investigação pontual de determinado serviço público, delegado. Essa junção foi numa CPI mais robusta, permitindo inclusive que outras CPIs de outros temas pudessem ser instaladas simultaneamente, o que eu tinha dito anteriormente. Assim, a CPI dos serviços delegados deverá funcionar com uma atuação imparcial e comprometida com a busca pela verdade dos fatos, deixando como legado a maior transparência, equilíbrio e efetividade nas relações entre o poder concedente, as concessionárias, agências reguladoras, órgãos de controle, sociedade civil e usuários dos serviços. Eu faço questão aqui de utilizar essa palavra, efetividade, equilíbrio, transparência nas relações, porque o objetivo da CPI não é só, por óbvio, ao final, prestar um serviço, entregar um serviço de maior qualidade para a população. Mas é, sobretudo, uma crítica que a gente tem enfrentado nos nossos mandatos, na Comissão de Minas e Energia, nas CPIs anteriores e demais comissões temáticas da casa, que é justamente essa relação entre o poder concedente, entre as concessionárias, entre a agência que tem o dever regulatório e os órgãos de controle, inúmeros órgãos de controle do Poder Executivo, do próprio Ministério Público, da sociedade civil com as suas composições. A OAB, por exemplo, tem uma comissão permanente na OAB que acompanha os serviços de questão relacionada ao petróleo, a questão relacionada à energia. Então, essas relações com a sociedade civil e, obviamente, com os usuários dos serviços é que deve ser o norteador aqui do nosso trabalho. Concomitantemente, propõe-se a realização de oitivas para enriquecer o conjunto fático sobre o qual a CPI se debruça, seja para trazer a análise de especialistas, tanto no que diz respeito às questões técnicas, como no que tange a possibilidade de aprimoramento da legislação que trata a matéria. Também considero que é importante não só a fiscalização, a análise minuciosa dos contratos de concessão, dos investimentos, se ocorreram ou não ocorreram, que é outro dilema que a gente se deparou nas CPIs anteriores, e relato de inúmeros setores da sociedade, mas, principalmente, deixar como legado também a possibilidade de produção legislativa, que a gente possa, ao final dos trabalhos com o relatório, também apresentar, em nome da CPI, eventuais mudanças na lei, propostas, enfim. Os serviços públicos representam toda a atividade material que a lei atribui ao Estado, para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, como objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob o regime jurídico total ou parcialmente público. O serviço público corresponde a toda atividade desempenhada diretamente ou indiretamente pelo Estado, visando resolver necessidades essenciais do cidadão, da coletividade e do próprio Estado. E aí entra um aspecto importante, que é o seguinte. São serviços prestados pela administração pública ou por seus delegados necessidades essenciais da coletividade ou simples conveniências do Estado. No tocante aos serviços públicos, estão elencados, sob a égide dos princípios administrativos, os seguintes princípios. Ah, adaptalidade. É o princípio que impõe atualização e modernização na prestação do serviço público. De pronto, a gente já percebe, com as críticas que a gente recebe nos nossos mandatos, que muitos serviços deixam a desejar nesse aspecto da adaptabilidade, porque, de moderno e atual, muitas vezes não tem nada. A gente vê, no caso da energia elétrica, o relato da cidade de Casimiro de Abreu, por exemplo, que tem um potencial extraordinário, cortado por duas rodovias, num terreno plano, um clima maravilhoso, com água abundante. Ou seja, um cenário propício a poucos quilômetros da capital para a instalação de qualquer indústria, mas, infelizmente, nenhuma indústria consegue se fixar em Casimiro de Abreu, porque não tem energia elétrica, por conta da falta de uma subestação que, até hoje, a empresa concessionária não se dignou a investir, está no contrato de concessão, eles não se dignaram a fazer. Além de outros tantos relatos norte, noroeste, fluminense, da instabilidade de energia, e aí eu não entro nem na seara do consumidor doméstico. Estou falando só na indústria e nos danos que acabam causando a economia do Rio de Janeiro. Então, problemas graves no que diz respeito à adaptabilidade. Universalidade dos serviços, que devem ser estendidos a todos os administrados. A gente percebe também a crítica e relato de números usuários dos serviços que não conseguem acessar os serviços por mera deliberalidade da concessionária. A gente percebe isso claramente, por exemplo, nos postos que querem fornecer o GNV e, por falta de investimento da concessionária, acaba não entregando. Então, não tem universalidade nos serviços. Impessoalidade impõe a vedação de discriminações entre usuários. Também é outro dilema que a gente enxerga, que há discriminação por parte das concessionárias no tratamento com usuários. Continuidade, impossibilidade de interrupção, não é o que relatam. E a gente teve audiência pública realizada no âmbito da Comissão de Minas e Energia. Eu não estava presente, mas assisti a audiência. E 99% dos relatos é de interrupção sistemática dos serviços. Modicidade das tarifas. Não precisa nem falar, né? É um princípio que impõe tarifas justas e módicas aos usuários, mas também a gente não sabe quais são os critérios de fixação de preços. A gente não sabe qual é o efetivo papel das agências nesse sentido e todos nós somos usuários e consumidores e sabemos que o preço não é nada módico e não é nada justo. O penúltimo, antepenúltimo princípio da cortesia. Os usuários devem ser tratados com urbanidade. A gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, isso não acontece. O princípio da eficiência. O serviço público deve ser prestado de maneira satisfatória aos usuários, muito menos. E o princípio da segurança é que o serviço não pode oferecer risco aos usuários. E, sem dúvida nenhuma, em todos os serviços aqui concessionados e elencados, há inúmeros relatos de riscos, de acidentes, aqueles que colocam a sanidade mental, a incolumidade mental, física e até a vida dos usuários em risco. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido na lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Os serviços públicos podem ser centralizados, quando prestados pela administração direta, ou descentralizados, quando o poder público transfere a sua titularidade ou execução por outorga ou delegação, que é o caso que trataremos aqui. Nos serviços delegados, a transferência de execução do serviço por contrato de concessão, todos esses serviços elencados, eles são baseados no contrato de concessão, ou ato de permissão e autorização negocial. Dito isso, a gente passa ao desenvolvimento propriamente dos trabalhos. A proposta do plano de trabalho é que nós iniciemos com dois grupos de ações paralelas, com substanciadas em oitivas, em primeiro lugar, e requerimento de informação, a partir das quais se espera, como natural desdobramento, a investigação dos fatos elencados nos requerimentos, que embasaram a instalação dessa CPI. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos Serviços Delegados, foi proposta com o objetivo de apurar o desempenho dos serviços delegados no Estado do Rio de Janeiro, assim como fiscalizar a atuação das agências reguladoras, principalmente em sua função precípua fiscalizatória, que tem deixado muito a desejar. Esse plano de trabalho busca consolidar a linha de investigação e o cronograma que se pretende imprimir durante os trabalhos da CPI dos Serviços Delegados, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aqui fica como proposta para que a gente delibere agora. Fiz aqui, deputado Librelon, um bloco de requerimentos para a gente começar a nortear os trabalhos. Claro que precisa de um prazo mínimo para que esses requerimentos sejam respondidos, não é o prazo regimental do requerimento de informação, já vista que a gente está em uma CPI e a gente tem a capacidade de deliberar os nossos próprios prazos. Mas é a primeira questão que eu gostaria de colocar a deliberação dos senhores, saber que prazo a gente impõe, prazo de 10 dias, 15 dias, para que as respectivas concessionárias, agências, nos forneçam o volume de documentação. Eu estou propondo aqui 15 dias, mas pode ser um período a menor, se vossas excelências entenderem dessa forma. Então é a primeira discussão aqui que eu coloco para que vossa excelência se manifeste. Que prazo a gente concede. Por meio de 15 dias. Eu concordo com os 15 dias, presidente, já sugerindo que em alguns casos seja especificado que já seja improrrogável. Porque, pela leitura de relatório da outra CPI, era muito comum as concessionárias ficarem pedindo prorrogação de prazo para envio de resposta de requerimento. Perfeito. Então, se todos estiverem de acordo, a gente bota o prazo de 15 dias inicial e já declara o caráter improrrogável desse prazo para não ter aquela história de atravessar a petição. Usando o bom senso, que às vezes é uma coisa mais complicada. Duas semanas eu acho que é o suficiente para levantar o conjunto de documentos. Eu vou listar aqui alguns documentos, mas vossas excelências fiquem à vontade também para sugerir novos documentos. Primeiro, em relação às concessionárias. Todas elas. Eu acabei de botar num grupo agora criado perante os deputados, mas é importante também ou que a gente aproveite esse próprio grupo para inserir as nossas assessorias e a secretaria de comissões, ou que a gente crie um outro grupo apartado. Enfim, a gente faz isso aqui ao final dos trabalhos. Mas eu coloquei, acabei de colocar um mapa no que diz respeito ao saneamento, eu botei um mapa do estado do Rio de Janeiro com os municípios e as respectivas concessionárias que atuam. Portanto, imagino que a gente mande o ofício para todas as concessionárias de água, não só para as daqui da capital, da região metropolitana, para que nos forneça o mesmo rol de documentos, inserindo aí a concessionária de gás e inserindo também as concessionárias de energia elétrica. São eles. Ah, e aqui é o seguinte, os serviços delegados, não é pena não estarmos com a presença da deputada Lucinha, mas eu relatava anteriormente a qualidade técnica dos deputados aqui presentes sem rasgação de seda. Todos têm uma atuação pertinente com a pauta, além de serem deputados extremamente assíduos e muito nos honra ter o vice-presidente da casa aqui conosco, o deputado Brazão, o deputado Tand, presidente da comissão importante, comissão de saúde da casa, deputado Cosolino, membro titulado da CCJ, deputado membro e presidente da comissão de Minas e Energia e o deputado Paul Bell, que é um dos deputados mais aguerridos aí na questão, não só do interior do Estado, mas na cobrança às concessionárias ao longo do seu mandato, é um dos deputados mais atuantes nesse sentido. Então, fico muito à vontade de estar com deputados, incluindo a deputada Lucinha também. Foi a presidente da CPI dos transportes, a CPI da Supervia. E, quando a gente fala em serviço delegado, a gente está falando também nos serviços concessionários de transporte público. Então, eu incluo também para que as empresas concessionárias de transporte também nos remetam à mesma gama de documentação. Que são eles? Primeiro, o contrato de concessão. Segundo, o relatório de investimentos. E falo relatório de investimentos, porque a gente ouviu muitas vezes em oportunidades anteriores que determinados investimentos não foram realizados porque não estavam estampados no contrato de concessão ou que não estavam abalizados dentro de um relatório ou X de investimentos. Então, é importante que nos remeta também o relatório de investimentos realizados a realizar e previstos. C, relatório de abrangência dos serviços. dizer para quem está entregando, quantidade de pessoas e sobre que aspectos financeiros está fornecendo esse serviço. É relatório e teor de denúncias e reclamações recebidas pelas ouvidorias, que também é outro dilema que a gente sempre se depara. Eles relatam que não tiveram conhecimento de determinado problema porque não chegou pelos canais de comunicação. Então, é importante que nos tragam quais foram essas queixas e críticas e sugestões do próprio consumidor. Esses seriam os relatórios iniciais para as concessionárias. Por óbvio que nas oitivas das concessionárias vão surgir outros tantos relatórios, outros tantos documentos que a gente faz o requerimento em loco. No que diz respeito às agências reguladoras, nos informar, em primeiro lugar, a composição das câmaras técnicas, que todas as duas agências têm as suas respectivas câmaras técnicas. Nos envia os relatórios aprovados, deliberados pelas câmaras técnicas. Chegou aí o nosso vice-presidente, deputado Della Role, também se recuperando da cirurgia. Muito honra a sua presença. Senta aqui, meu irmão. Então, incluo na lista, no hall de documentos aqui para as agências reguladoras, os relatórios e documentos que foram expedidos pelas câmaras técnicas. A frequência em que ocorrem as reuniões dos conselhos e se essas reuniões são presenciais. Há relatos que têm agência reguladora, que faz uma vez na vida, uma na morte, uma reunião e ainda de forma remota. Então, a gente precisa saber oficialmente como se dão essas reuniões. O relatório das fiscalizações e multas aplicadas nos últimos cinco anos. E o quantitativo de pessoal concursado e comissionado com cargos, salários, gratificações, demais encargos incidentes, para que a gente possa refutar, contestar, discutir a questão de déficit operacional, incapacidade de fiscalização e outros problemas que as agências, de forma recorrente, acabam nos trazendo. Quantitativo de pessoal voltado exclusivamente à fiscalização no âmbito das agências. A data do edital, do último concurso realizado e o último orçamento com as respectivas despesas. Além disso, a gente precisa também solicitar à mesa diretora todos os relatórios e as atas das comissões parlamentares de inquérito, principalmente essas que tiveram como objeto as concessionárias, as agências reguladoras. E aí eu me recordo aqui de forma muito rápida a CPI do gás, na última legislatura, a CPI da energia da penúltima legislatura e, principalmente, a comissão da supervia que foi presidida pela deputada Lucinha. A gente faz uma sugestão aqui e aí, vossas excelências, sugerirem outros documentos também para a gente incluir no plano de trabalho. Eu faço uma, como a gente disse, que vai atuar em duas linhas. A gente atua primeiro na linha das oitivas, propriamente ditas, e no requerimento de informações necessário para consubstanciar nosso trabalho. Agora, na linha das oitivas, a gente precisa estabelecer aqui um critério de se vamos agir em primeiro lugar com uma concessionária, com um serviço de pronto, se a gente vai atacar todas as frentes. A minha proposta é que a gente faça, primeiro, uma abordagem para um serviço, depois abordagem para outro serviço e para o terceiro. Deixo o transporte para o final, porque ele já foi o objeto mais recente de uma CPI, já tem uma memória mais recente no parlamento das ações executadas pela CPI anterior. Então, a minha sugestão aqui para a deliberação de vossas excelências é que a gente deixe o transporte para o último ponto a ser abordado pela CPI, muito embora faça aqui os requerimentos tanto para as concessionárias quanto para a G-Transp. Mas faça, em primeiro lugar, uma sugestão que a gente comece pelo serviço de gás, depois na sequência da energia elétrica, depois da água e, por último, do transporte. Sendo assim, a remessa de documentos, a solicitação de documentos é constante, permanente, mas que a gente inicie as oitivas pela empresa de gás, pela concessionária de gás. Se vossas excelências aprovarem, a gente age dessa forma, fazendo as reuniões semanais, há uma sugestão aqui da Secretaria de Comissões para que a gente utilize às terças-feiras, às 11 horas, não é isso? Às 11 horas da manhã, nessa sala. Eu acho mais apropriado que a gente faça, eventualmente, vai ser necessária a utilização do auditório, até mesmo o plenário, mas não sei se é porque a gente já está acostumado na CCJ, lá nesse caldeirão aqui. Mas eu considero que, até para a produtividade dos trabalhos, para o bom andar dos trabalhos, a disposição das cadeiras, dos assentos, seja fundamental que fiquem um de frente para o outro, que a gente possa estabelecer aqui um local para os convidados estarem aqui conosco e a gente possa ter esse diálogo mais objetivo. Porque aí as intervenções são automáticas, microfone para todo mundo, essa sala é mais adaptada para esse tipo de reunião. Então, se vossas excelências também considerarem pertinente, a gente mantém as terças-feiras às 11 horas. Para os deputados que vêm do interior, a gente não faz na segunda, porque atrapalha o dia a dia do mandato e na sexta-feira também. Faz terça-feira às 11 horas, é o tempo suficiente. Ainda que adentre o horário do almoço, a gente providencia aqui alguma coisa para a gente comer e vai até a beira do início do plenário. Então, se vossas excelências autorizarem dessa forma, a gente vai desse jeito. Proponho, já que a gente deu 15 dias, não faz muito sentido a gente fazer audiência na próxima terça, se não tem documento ainda. Então, ia sugerir aqui que a gente deixe a propulha a próxima terça e faça a primeira reunião já com a oitiva da Nátorj para terça-feira, dia 27, antes do recesso. Quero colocar em deliberação também, para constar no plano de trabalho e na ata de reunião, que a gente já aprove a suspensão dos trabalhos da comissão durante o período de recesso. Porque, pelo regimento da Casa, a comissão tem um prazo determinado, podendo ser renovado, mas se a gente não faz essa menção e deixa correr durante o recesso, a gente acaba perdendo um mês de trabalho do recesso. Então, claro que internamente os nossos gabinetes funcionam, a gente pode deliberar, conversar internamente, mas para efeito de formalmente haver a suspensão, a gente já deliberar a suspensão no período de recesso legislativo. Então, sintetizar aqui o que a gente conversou. Presidente, só uma sugestão? Pois não, deputado Tandre. Seria importante a gente enviar todos os pedidos de informação ao longo desse mês, para em julho a gente ter até um tempo para estudar as respostas? A sugestão, a gente deliberando aqui, aprovando, é que esses pedidos de informação, eles amanhã sejam protocolados em todas as concessionárias. Então, automaticamente, o prazo é corrido e já estão contando os 15 dias determinados. As concessionárias já têm ciência, pelo que foi publicado não só pela imprensa, mas pelo diário oficial, da instalação da CPI. Hoje, o ato formal jurídico está feito, a gente termina a sessão aqui instalando efetivamente a CPI. Portanto, em que pese o fato da gente referendar, ratificar essa notificação que todos receberão também, vai junto com o pedido de informação. Então, a vossa excelência tem razão, já começa a contar a partir de amanhã, uns 15 dias, justamente para na terça-feira que vem eles já não terem motivo de não trazer a documentação necessária. Até porque, presidente, nós vamos ter uma reunião antes do recesso. Perfeito. Que é do dia 27. Dia 27. Posterior, já estamos no recesso. Então, vai dificultar um pouquinho a... É. Temos que essa liridade. Mas, no dia 27, já a gente já ouvindo o que eles têm a dizer, já tendo... em mãos da documentação, a gente já tem um mês aí do recesso para trabalhar em cima da documentação e das... Isso que a gente propôs aqui, acho que independente do próprio recesso, nós já queremos estar trabalhando em cima desse... Perfeito. Perfeito. Mas isso a gente pode fazer entre nós aqui, uma reunião fechada nos nossos gabinetes, porque o recesso é das atividades parlamentares e de plenário, mas os nossos gabinetes continuam trabalhando durante o recesso. Então, não tem óbice nenhum que a gente faça a nossa reunião interna aqui, dentre os membros do colegiado, para já fazer a primeira análise da documentação. E, pelo que aconteceu nas últimas CPIs, certamente será a primeira de muitas oitivas. No que diz respeito especialmente à Naturg, à empresa de gás, eu sugiro que, no primeiro encontro, se faça uma apresentação geral e a gente deixe-os falar sobre o contrato, sobre o serviço, em como anda. Depois, eu tenho a mais absoluta convicção que isso vai desdobrar para uma audiência específica da questão do GNV, vai desdobrar para uma audiência específica da questão da segurança, essas vistorias domiciliares de gás, que é um outro dilema, objeto de algumas leis aqui, algumas proposições legislativas. Existe toda uma questão que envolve a sociedade civil nesse aspecto. É importante também que a gente fale exclusivamente sobre o próprio contrato, é um contrato que está na eminência do término, e é necessário que esse parlamento discuta e esse diálogo não fique somente em nível, junto ao executivo. A casa precisa deliberar sobre esse tema e sobre o futuro da concessão e do serviço de gás no Rio de Janeiro. Então, só em relação ao gás, já com a experiência da CPI anterior, eu tenho convicção que são quatro, cinco audiências só relacionadas à Naturg. Então, é a primeira, é mais para que a gente possa ouvir, saudar o nosso procurador, doutor Rodrigo, sempre presente conosco, e que a gente possa avançar nesse sentido. Então, se vossas excelências aceitarem essa deliberação e a gente aprovar, também é importante que a gente convide para as audiências, não só torne público para o usuário, para as associações empresariais, para as associações comerciais, moradores que queiram estar conosco, as representações de municípios também, as câmaras de vereador, que também sempre sofrem muito e muitas vezes no âmbito das câmaras de vereador, a gente tem ali, temos aqui dois ex-vereadores presentes, deputado Tiago Rangel e deputado Paul Bell, e a gente sabe que nos âmbitos das câmaras legislativas municipais existem CPIs também destinadas a fazer esse trabalho, sobretudo no que diz respeito à energia. Então, é fundamental que a gente comunique também às câmaras municipais para querendo as representações, as comissões e os próprios vereadores possam estar presentes. Deputado Paul Bell. Presidente, foi de grande valia a colocação de vossa excelência. Nós temos visto aí, eu tenho acompanhado, tenho participado de diversas audiências públicas nas câmaras municipais, propósito dos vereadores, justamente tratando do assunto que nós estamos abrindo a CPI aqui, instalando a CPI. Hoje, as campeãs de reclamação, você começa pela Água dos Rios, passa pela Enio, pela Light, são as campeãs de reclamações, são as campeãs dos escritórios, que tem escritório permanente no fórum por questão de ações judiciais. Então, isso afeta todos os municípios, os 92 municípios do Rio de Janeiro. Eu acho salutar, realmente, comunicar às câmaras municipais para que amanhã envie os seus representantes, os seus presidentes das comissões sobre o assunto. Por exemplo, se é uma sala, eu tive agora, se é uma sala com uma audiência pública, você não tem noção da guerra que foi. Porque se você pega uma audiência pública, no horário de terça-feira, três horas da tarde, audiência lotada, é porque nós temos problemas. Sem dúvida. Nós fizemos aqui uma audiência pública sobre a presidência do deputado Tiago. Ninguém está ali à toa, né? Lotada. Na sexta-feira, lotada. Lotada. E o que acontece é que esses diretores dessas concessionárias, deputado Tânio, vêm com respostas vazias, você estava presente, respostas vazias, genéricas e que não atendem os nossos questionamentos. Então, quando a gente fala aqui, eu acho importantíssima a participação, a comissão está em venda, comunicando às câmaras. Não, e que a gente permita de voz aos vereadores aqui, participem em um diálogo franco, permanente, é fundamental e demonstra respeito com o poder legislativo municipal. Sei que lá em São Gonçalo o deputado Glauber estará atento e participou e está firme nesse propósito, assim como em outras câmaras também. Deputado Tândio. Presidente, queria parabenizar pelo plano de trabalho. O senhor tocou num ponto muito importante, que eu acho que um dos objetivos dessa comissão é poder chegar no final apresentando uma recomendação sobre as concessões que vão ser renovadas nos próximos anos mesmo. Como o povo não vai poder se manifestar através de plebiscito, de referendo, eu acho que cabe a nós... Dar voz, né? Dar voz à população e expressar se a gente acredita que essas concessões devem ser renovadas ou não. E eu fiquei me lembrando da reunião que o deputado Tiago Rangel fez com as concessionárias aqui há uns dois meses, né, deputado? E uma pergunta que fica me marcando, que continua sem resposta, eu fiz aquele dia, que é a seguinte, toda vez que a gente vai conversar com as concessionárias, poucas vezes eu vi na vida uma concessionária que fala que está ganhando dinheiro. Todas estão tomando prejuízo. Estão fazendo um favor, né? Estão fazendo um favor. Estão fazendo um favor, a tarifa é horrorosa, a tarifa precisa de reajuste, enfim, um choro danado, aquele dia foi um choro danado, né? A gente vê pelos jornais aí, a Light, uma dívida de 11 bilhões, fala que toma prejuízo todo ano, mas quando a gente pergunta, há interesse na renovação? Todas têm interesse na renovação. E não dá para entender por que isso acontece, né? Eu dei exemplo daquele dia, se o cara é empresário, está tomando prejuízo de bilhão todo ano, o desejo imediato dele deveria ser entregar aquele troço para outro e sair fora daquele prejuízo, mas não, todo mundo quer continuar. Então eu queria fazer uma sugestão, acho que a gente fizesse um adendo aos seus pedidos de informação, que acho que foram ótimos, mas que a gente solicitasse também. Todos os demonstrativos contábeis. Bom, muito bom. Os balanços financeiros. Os balanços financeiros e o relatório de dívida das concessionárias, para a gente não ser surpreendido, agora chega e sai no jornal que concessionário tem dívida de não sei quantos bilhões. A evolução disso ao longo dos anos da concessão, se essa dívida está aumentando. E principalmente, presidente, eu fico me lembrando daquele filme que a gente tem que seguir o dinheiro, porque se essas empresas querem continuar prestando esse serviço, é porque alguém está ganhando dinheiro. Então eu queria sugerir também que a gente requisitasse que cada uma das concessionárias informasse quem são os seus dez maiores prestadores de serviços. Perfeito. Seja de empreiteiro, serviço de engenharia, escritório de advocacia, mão de obra terceirizada, aluguel de veículos. Porque eu imagino que tem gente ganhando dinheiro com essas concessões, a população está sofrendo e a empresa que é a contratada do serviço público, às vezes está tomando um prejuízo de bilhões, mas eu acho que tem alguém ganhando dinheiro. Então, a gente recebendo essas informações, a gente vai poder checar quem são os donos dessas empresas, para onde que esse lucro está indo e como elas estão sendo contratadas. Eu acho que a gente, caminhando por esse lado, a gente também vai entrar num caminho que a gente vai descobrir muitos interesses que podem estar por trás da justificativa desse interesse de continuar com o serviço. Alguns casos, como o da Light, a gente percebe claramente o interesse do acionista de não querer ver sua ação desvalorizada com a perda de um contrato desse. Então, o cara fica tentando manter aquele contrato. Mas manter aquele contrato para, de repente, passar aquela ação para outra pessoa e sair fora do negócio e a população continua sofrendo. Perfeito. Então, são as duas sugestões que eu queria deixar, que a gente solicitasse a documentação contábil. E, se V. Exª me permite uma parte, também incluir aí, pelo menos no último exercício, a distribuição de dividendos entre os acionistas e a participação no lucro dentro dos diretores. Eu tinha anotado isso aqui e esqueci de falar. Duas coisas que são importantes. Acabei de ver ontem também, o Bruno, até agradecer, o Dr. Bruno me enviou. A Light, por exemplo, entrou em recuperação judicial, fez o pedido de recuperação judicial no mês passado, em abril. No final de março, ela fez um pagamento antecipado de um resgate de debêntures de quase cento e tantos milhões. Para que pagar uma dívida de cento e tantos milhões de forma antecipada, se você já sabe que vai fazer um pedido de recuperação judicial no mês seguinte? Muito bom. Então, tem muita coisa que eu acho que vale a pena a gente... Se debruçar. E, só fazendo um último comentário, eu acho que a gente não devia... É importante dar voz para a população, mas a gente já tem a convicção que os serviços são muito ruins. Se a gente se concentrar muito na questão da qualidade dos serviços, que a gente já sabe que são ruins, isso vai acabar virando uma cortina de fumaça para o que a gente realmente pode investigar e descobrir. E eu acho que a gente tem a capacidade de síntese também, em cada serviço, a gente conseguir, com base no que já participou em audiências anteriores e também os relatos que nos chegam e nas fiscalizações que fazemos. E aí, presidente, nós temos também que impor o respeito a esse parlamento, porque muitos diretores vêm para cá ou não vêm, mandam seus advogados, não aparecem na CPI, tratam o parlamento, como... Eu quero que faça uma sugestão, já que nesse primeiro... A primeira concessionária, a qual nós vamos estar deliberando a CPI, que se convoque... Nós temos um problema muito grande com aquela representante da Natos. Ela não respeita o parlamento. Deputado Pobel... Que se convoque a Natos na Europa, na sua matriz. O controlador acionário. Entendeu? Porque ela já faltou respeito com essa casa aqui. Vossa Excelência sabe muito bem disso. Então, queria colocar como proposta para que a gente convoque na matriz, na Europa, a Natos. Boa sugestão. Eu vou fazer uma deliberação aqui. Em primeiro lugar, para que a gente faça, sobretudo no que diz respeito às concessionárias e às agências, para que a gente estabeleça aqui a deliberação de fazer de pronto convocação. Essa história de fazer o convite, eles não vêm, se valem de grandes escritórios e não vêm. Então, que seja deliberado de pronto, por fruto do que já aconteceu anteriormente, que a gente aprove convocação de imediato. É uma prerrogativa nossa, está no regimento, a CPI tem a capacidade de fazer isso. Então, de pronto, não tem nada de convite, é convocação. E, no que diz respeito à proposta de Vossa Excelência, vamos deliberar e aprovar, mas, para essa primeira, vamos fazer com a diretoria aqui, até porque é a primeira vez que vão falar dessa CPI. Caso contrário, já está deliberado e, assim, sendo aprovado, uma eventual convocação do majoritário, da matriz na Europa, para que esteja aqui conosco. Então, dito isso, algum deputado quer fazer uso da palavra para acrescentar algo no plano de trabalho, alguma proposição? Nosso vice-presidente, deputado Delaroli. Olha, desculpe pelo atraso, eu fiz uma cirurgia, estou andando um pouquinho devagar, mas eu me sinto muito honrado participar da CPI dessa com os senhores que eu já conheço há mais tempo, para o Bel, o Léo, meu grande presidente, o Amorim, o Tande, colegas de CCJ. Eu sou... Eu estou muito feliz de estar na CPI aqui. E todo mundo sabe da... da ojeriza que eu tenho por essas concessionárias. Eu venho no município de Itaboraí, daqui eu vou contar um caso bem rápido. O município de Itaboraí, ele vem sendo lesado há muitos anos pela Enio. Lá, eles fazem o censo e não deixavam a prefeitura acompanhar. E o prefeito Marcelo Laroli botou um carro para acompanhar o censo da Enio esse ano. Então, lá a gente pagava 36 mil pontos de energia pela cidade. E o censo deu 27. Então, a gente já vem pagando essa diferença há muito tempo. Então, eles não lesam só o contribuinte, eles lesam o erário público. É uma falta de respeito. Você tenta falar com eles, não consegue. Manda ofício, liga, eles não te atendem. Às vezes, uma obra pública fica parada por meses por não ter uma ligação da Enio. Aí, para o administrativo inteiro, muitas vezes, perde-se até o convênio. Tem que dar paralisação à obra, porque a Enio não ligou a luz. Então, eu queria agradecer aos senhores, queria agradecer ao presidente e a vocês por ter sido eleito vice-presidente. Podem contar comigo aí. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Enfim, mais algum deputado que ia fazer uso da palavra para que a gente possa aprovar o plano de trabalho com essas deliberações iniciais? Senhor presidente, primeiramente, boa tarde a todos. Deputado Librão. Quero aqui agradecer ao senhor presidente por propor a essa comissão tão especial, esse inquérito que nós vamos ter aqui nesse curto prazo da casa. Agradecer aos meus pares por ter nos colocado a essa posição de relatoria. Nós aqui estivemos como relator, naquele caso das crianças desaparecidas de Belfort Rocho. Fez um grande trabalho por senhor. E aí nós conseguimos acessar alguns órgãos, obtendo algumas informações, e chegamos na conclusão que nós queríamos, através daquela CPI. E essa CPI aqui, senhor presidente, não será diferente. Eu quero aqui, já de antemão, colocar à disposição de todos os nossos pares, para que possamos juntos debruçar sobre várias questões, várias ideias. Nós sabemos da má prestação de serviço que esses órgãos têm prestado à sociedade. Muitos têm alcançado o seu objetivo, e com alto valor, até porque nós sabemos que a Rio Águas recebeu, ela ganhou a licitação, o atendimento se tornou pior do que a CEDAI, e o valor foi nas alturas. E isso é um relato cotidiano nos nossos gabinetes. Então, eu quero aqui não ser redundante na minha fala diante dos fatos que acontecem no Estado do Rio de Janeiro, porque o serviço tem que ser prestado para todos, e não por uma parte. Então, eu quero aqui me colocar à disposição, e que cada encontro, cada grupo de trabalho que nós vamos ter, seja no recesso, possamos entregar para a população fluminense o objetivo aqui proposto, que é a solução dos problemas que estão aí, de uma forma clara na sociedade, e que possamos propor para estas companhias, não é um paliativo, é uma mudança, porque se eles se propuseram a participar e a ganhar a licitação, é porque o serviço de qualidade é o básico, é o básico que precisa ser feito à população fluminense. E nós estaremos aqui, senhor presidente, atuando de uma forma conjunta, para que, através desta comissão, desta CPI, possamos mostrar o respeito que temos para com a população fluminense. Obrigado. Obrigado, deputado Librelon. Peço que a gente inclua também nos convites, aí são convites para que participem conosco, não só as representações da sociedade civil, empresariais, comerciais, mas que a gente possa botar também a OAB, que tem um núcleo específico, uma comissão específica sobre os temas abordados, e também a delegacia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro de serviços delegados, porque eu sei também que vai vir a historinha que o serviço não é prestado, porque o hidrômetro é furtado, porque o fio é furtado, enfim, a gente sabe que é um dilema que o Rio de Janeiro enfrenta, a gente sabe que muitas áreas são dominadas por milícias, sim, mas isso não pode ser óbvio se a prestação de serviços de qualidade, então a gente tem que entender, por parte da Polícia Civil também, que participe conosco dos debates e das reuniões. Deputado Thiago, quer fazer uso da palavra? Não, não. Então, deputado Brazão. Eu só quero fazer uso da palavra aqui, como você falou no começo, tem momentos que a CPI, a gente vai ficar aqui e não vai poder almoçar. Aí eu queria que também fornecesse o almoço para quem está aqui presente. Todos aqui presentes, juntos, para ajudar, está bom? A vice-presidência da Assembleia Legislativa vai resolver isso. Deputado Cusolino, muito nos honra a presença, obrigado. Deputado Tande, deputado Brazão, deputado relator Daniel Librelon, meu irmão, deputado Paul Bell, deputado Thiago Rangel, e nosso vice-presidente Guilherme Delarone. Obrigado pela presença. A gente, acho que vamos botar em votação aqui, de forma rápida, o plano de trabalho com esses itens que foram mencionados. Então, como votam vossas excelências, deputado Librelon, como vota a aprovação do plano de trabalho? Favorável. Deputado Brazão? Favorável. Deputado Tande? Favorável. Deputado Cusolino? Favorável. Deputado Paul Bell? Favorável. Deputado Rangel? Favorável. Deputado Delarone? Favorável. Também voto favorável, por unanimidade aprovada no plano de trabalho. Ficam convocados vossas excelências para a próxima reunião, dia 27. Agradeço as assessorias, transmita meu abraço àqueles que não puderam estar conosco e que a gente possa seguir e fazer um trabalho de qualidade dessa CPI, que tem tudo para ser uma das CPIs mais importantes dessa legislatura. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela confiança. Está encerrada a sessão. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto